Tardelli domina, devolve ali na ponta esquerda, tenta a time de um toque, agora na direção do Pérez, dominou, bateu pro gol, Cássio! Gol do Santa Fé! No momento em que o Guilherme entra no time, com uma menos o Santa Fé, em que o Atlético ia tentar ser mais ofensivo, Pérez o carequinha da 10. Nath, uma bomba enviesada, e ela vai no canto do goleiro, o Vitor, pro fundo do barmante, está na frente o time colombiano, 1 pro Santa Fé, 0 pro Galo. Ruba bem com o Marcos Rocha, volta a bola na direção do Dátulo, faz a abertura de bola pra Guilherme, Guilherme domina pela meia-direita, vai tentar a descida, lançou pro João, na área, bateu, Cássio! 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 Galo! 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 Balão da massa, fica bigudo, Guilherme na sua primeira participação, lançou na grande área o Jô, não deu para o zagueirão que esticou-se todo, mas a bola chegou para o Jô limpinha de primeira, ele bateu, ela tocou no pezinho da trava e foi para o fundo do barbante, eu quero o Jô, eu quero o Jô, eu quero o Jô, já, já, no gol do Galão da massa, fica bigudo, o Galão empata o jogo aos 16 da tapa final do Roupon, com alegria colombiana. Relateral para o Atlético, bater na ponta direita, quase 41-4 para acabar, o Galão vai fazer o gol da virada, eu quero ver, olha a bola na grande área, passando por todo mundo, Berola, caixa, 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 caixa. Galão! 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 Nós somos do que a frente do mineiro, Galão! 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 Galão vai fazer o gol da virada, eu quero ver! Galão! 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 Galão aos 42 da etapa final! Galão! Galão! Galão no segundo pau, a bola melou para ele! O Berola berolou e meteu para o fundo do barbante, na berola, na mão, em Berola, para o fundo do barbante, fica bicudo, Elvira virou, Elvira virou, Elvira virou, no galão da massa, dois, para o Elu, um, para o Santa Fe.